Brasil em dia começa com a visita do ministro de negócios estrangeiros da China ao Brasil, Yang Yi. No Itamaraty, o governo brasileiro manifestou apoio a uma única China em referência à posição chinesa contrária ao movimento separatista de Taiwan. A visita do ministro chinês também selou um acordo que amplia o tempo de validade dos vistos de viagens em passaportes chineses e brasileiros. A medida deve facilitar as viagens turísticas e impulsionar a balança comercial dos dois países. Wang Yi, ministro de negócios estrangeiros da China, ocupa a posição de destaque na diplomacia chinesa. A reunião desta sexta-feira ocorre quase um ano depois da visita do presidente Lula ao país asiático. Desde que assumiu o mandato, Lula tem a meta de melhorar as relações internacionais do Brasil e fortalecer os laços políticos e comerciais com os chineses está entre as prioridades da política externa brasileira. A visita oficial de dois dias de Wang Yi ao Brasil demonstra que a China também tem interesse nessa reaproximação, já que o nosso país foi incluído na primeira agenda internacional deste ano. Brasil e China completam este ano 50 anos de relacionamento bilateral. Em 2023, o fluxo comercial entre os dois países superou 130 bilhões de dólares. Pela manhã, o ministro de negócios chinês se encontrou no Palácio do Planalto com o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim. Na pauta, questões geopolíticas, como os conflitos na Ucrânia e na faixa de Gaza. Em seguida, Wang Yi foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Itamaraty. Eles participaram da quarta reunião do Diálogo Estratégico Global Brasil-China, que discutiu cooperações multilaterais e regionais, investimentos e a presidência brasileira do G20. Além disso, assinaram acordos sobre o visto e passaporte comuns, que garantem entrada livre por 10 anos para os viajantes, seja para turismo, negócios ou visita. A iniciativa facilitará viagens e incentivará a promoção de contatos diretos entre nossas comunidades empresariais e impulsionará o turismo entre nossos dois países. Essa proveitosa reunião com o ministro Wang abre uma série de encontros de alto nível entre nossos países ao longo de 2024. O encontro entre o presidente Lula e o ministro de Negócios Estrangeiros da China foi para reforçar os laços comerciais entre os dois países. O presidente Lula expressou a Wang Yi, que espera uma visita do líder chinês Xi Jinping ao Brasil. Segundo o governo brasileiro, os negócios entre os dois países envolvem uma série de produtos, principalmente soja, minério de ferro e petróleo.